Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! E o vídeo de hoje é ela! Roleta Misteriosa! Hoje a roleta misteriosa é de tapioca! Que delícia! Bom, vocês já conhecem o jeitão da nossa roleta aqui, né? 14 lacunas aqui, 14 ingredientes. Alguns pode ser que não combine tanto, né? Mas vamos ver quem vai fazer a melhor tapioca. Cada uma tem sete rodadas e pode sair aí, ó, da sua tapioca. Uma nutelinha, uma azeitona, um cheddar, presunto, milho, frango, sermente de linhaça, loucura! Também pode sair o quê? Um cafezinho, cebola, mostarda, tomate, catupiry, queijo ou peito de piru. Bastante ingrediente, que eu não gostaria que saísse na minha, mas vai que o jurado gosta também, não é mesmo? Vem pra cá, então! A galera só vai concorrer comigo, que vai fazer a melhor tapioca ou não. Glentinha! Tudo bem? Tudo bem, eu acho que hoje eu tô com sorte, eu tô sentindo, tá? Pois é, porque é isso que eu ia falar. Esse jogo já é sorte. Puramente sorte, velho. Nem como fazer outra coisa, entendeu? É torcer pra dar certo. Porque esse só é um café, meu amor, é só um beijo. Porque tem coisa ruim que eu acho que até dá pra encaixar. Agora, o café foi pesado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratória, Camila Loures, todos os dias, sete horas, sábado e domingo, meio-dia, x toda terça e sexta. Não percam! E agora, bora começar. Partiu! Par ou limpa, então, grandinha? Par! Impa! Par, você começa. O que que você quer de começo aí na sua tapioca? Olha, eu quero presunto. Tá, então girou. Vamos ver, vamos ver se o presunto vem. Pra começar, um pote de café aí. Pelo amor de Deus, Camila. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Fram! Nossa! Tá ligado, começou bem. Já começou bem, viu? Nossa, gente, bom demais, velho. Que delícia, que beleza! Aí sim, hein? Dá até vontade de comer um magro de fraguinho com catupiry. E aqui combina com muita coisa, né? Então, assim, vamos. Mas, bom, parece que você não vai fazer a tapioca, não. Você não colocou no meio, não colocou no canto. Porque depois a gente vai dobrar. É verdade, é verdade. Não, mas aí você é quanto a gente quiser, tem futuro não. Vamos lá! Eu vou ter então um presuntinho. Acho que o presunto tem queijo, né? Uma coisinha do maculitano. É, queijo ou presunto? Vamos. Bom demais! Nossa, maravilhoso! Bom demais, porque eu já tenho aqui, ó, molhadinho pra minha tapioca, entendeu? Tem aquela coisa seca, né? Que é ruim. É, então pronto. Cara, eu tô tensa, eu sei mesmo com esse treino de café aqui, ó. Girou então, o que você quer agora? Agora eu quero um catupiry, sabe? Pra dar uma combinada. É um peixão, é um clássico. Catupiry, 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 catupiry. Mentira. Não. É um pote de café? Não, não, não. Mas é a Nutella! Gente, é um... É fatal, é um erro e ele é fatal, entendeu? Como é que mistura isso aqui agora? Nutella com frango. Amiga, mas vai que? Não, cara. Vai que você descubra um novo sabor aí. Não, ó, o que eu... Assim, é melhor do que o café, porque a Nutella pode dar uma ofuscada nos outros sabores. É muito melhor do que o café. É bem melhor, né? Então vou dar aqui uma... Aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra colher pra você. Você dá uma... Só um salto a água. Ó, gente, olha o que eu ainda botei aqui, ó. Generoso, né? Generoso, generoso. Foi mesmo, foi mesmo. Foi generoso. E a Nutella tem um gosto forte, então assim... Ai, gente. Vai sobressair. Acho que não era pra passar assim, não. Você tinha que ter passado lá de cá, se pá. Não, Camus, eu não sei fazer, tá pior. Eu tô percebendo. Eu tô percebendo que a gente tem noção, mas que tá pior. Eu tô aqui pra mover aqui, cara. Tu ouça que confusão usar outra colher pra você mexer. Eu quero agora... Vou ser humilde. Milho. Ah, bacana, bacana. Humilde. Só porque eu acho que o cheddar com milho, ele vai dar um... Uma coisa, um abraço. Um abraço, um abraço. É isso. Presunto. Boa demais. Mas você tá entregando tudo, cara. Até agora, sem erro. É, mas ainda tá na segunda rodada. Mas é assim, que continue assim. Que um presuntinho pra dar um grau. Ó, sinceramente, eu posso ser sincera? Começou agora, mas eu já tô triste. Confesso que já tô assim, na beira de... Não tem como isso aqui ficar bom, né? Vamos lá, terceira rodada. Eu sei o que eu quero pedir. Porque cebola, cebola, cebola. Feito de pimenta. Olha aí, ó. Entendeu? Vai ser um mix de carnes com Nutella. Eu acho que se parar, Nutella não vai ferrar tudo, não. Aqui, ó. Eu sei que você tá querendo fazer o... Eu me manter, sabe? Firme, mas, cara... Ah, vamos fingir que a Nutella não existiu? Vamos fingir? Entendeu? Vamos passar pra cima. Ó, agora... O milho. Agora o milho tem que vir. Eu acho que ele vai casar bem aqui. Com o cheddar e o presídio. Tem um patinho. Nossa! Tá ficando bom demais isso aí. Ok, né? Ok demais, ok demais. Acho que o milho... Azeitona também aí ia ficar bom. Cebola. Vamos colocar aqui. Um tomatinho. Confesso que eu não sou muito fã de tomate. Assim. Mas eu acho que tá combinando. Eu acho que tá combinando. Então, é isso. Tá até bonito. Ai, meu pai. Quarta rodada. Eu quero o quê? Puxarela ali? Você puxarela? É. Queijinho, queijinho pra gente. Pra ver se eu fosse a Nutella. Nada vou buscar a Nutella. Só o café. Presunto. Tô falando. Se eu for um mix de carnes, cara. Olha aí. Frango, peito de peru e presunto. Eu acho que a Nutella vai passar batida ainda. Ó, Campos, tomara. Ó. Vamos lá, então. Pra encher bacana aqui, hein? Pra mim, a quarta rodada. Eu acho que azeitona ou milho ou queijo. Vai cair super bem. A cebola também. Vamos ver. Pum. Meu Deus. Meu Deus! Tudo! Tudo! Menos o pó de café! Meu Deus do céu! Caramba! Gente, vocês tem noção tanto que isso aqui sobressai em qualquer coisa na vida? Não, e sabe o que é o pior? Posso te falar? Vai misturar com o molhado ali do cheddar e do tomate. Nossa, do cheddar e do tomate. Talvez, não vai ficar bacana, não vai. Até o pouco, até o pouco do pó de café é muito, você sabe, né? Aham. Eu acho que já foi. Vem, nossa! Gente, juro, isso aqui faz um estrago. Que merda, bicho! Ai, eu queria uma cebola agora ou uma azeitona pra ver se o sabor vai pelo menos tirar um pouco, assim, da briga do doce do sal. Pra mim é caro. Pra mim eu já não tô mais feliz. Não, Camus, não. Já não estou mais feliz. Segue, segue firme, segue firme. Não quero mais. Não tem jeito, cara. Mas pelo menos vai estar gostoso, amiga. Camus, não tem muita resposta aí. Mas vai estar com o café. Agora eu fiz, gente. Já que eu não tinha feito direito outra vez, olha, tá aqui agora. Pronto. O recheio puro. Quinta rodada pra mim já não tem mais o que sai, saiu. Pronto, agora não tô nem me enganando, mas que vem com a minha semente aqui pra passarinho, ó. Semente pra farinha. Tem ceia, se tem aqui, ó. Olha lá, agora vem o catupirim. Catupirim? Catupirim? Camus, mas talvez o catupirim não? Você acha que não? Amigo, o pó de café ele é destruído. Vou nem gastar, meu. O pó de café ele é o pior que poderia ter acontecido. Mas ainda tem chance de cair isso aqui pra mim, né? Ainda tem jeito, né? O pó de café? Pode jogar, né? Não, da pia, nem pensa nele. Senão ele vem, né? Não, 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 tô pensando, não. Nem pensa. Tô pensando sabe o que? É uma cebola, cebolinha, cebolinha. Cebolinha pra dar o quê? Uma consistência, assim, um saborzinho, temperinho, cebola. Catupirim? Catupirim? Nossa, catupirim com Nutella? Pesado, pesado. Vou colocar do lado de cá. Foi só Nutella o seu problema, né? Agora você vê, foi só Nutella. Foi só Nutella. Em peito de peru. Eu acho que eu teria acertado bastante. Bom, a minha última rodada. Não, a minha última rodada não, né? Penúltima rodada, sexta rodada. E que vem a frango. Tentar salvar agora com o Carmo, né? Moçarela. Moçarela. Olha o que você vê, velho. Foi só o pote de café que ferrou tudo. Foi o café que ferrou tudo. Foi o café que ferrou tudo. Foi o café que ferrou tudo. Caramba! Nossa, que raiva. Sério. Sabe o que foi bom isso que aconteceu? Porque agora tá tete a tete. Agora pode ser que, tipo assim, não dá pra você abrir qual ficou pior. Amiga, óbvio que dá. Dá, quer dizer, não dá, cara. Não dá, não. Porque, tipo assim, a Nutella misturada com isso aqui é horrível. Você tá tentando amenizar, você tá tentando amenizar, mas não dá pra amenizar mesmo. Última rodada. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona com a Loura. Damos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Meio dia. X-ta da terça e sexta. Não percam. Última rodada, grandinha. Girou. Nossa, entrando com a Nutella? Acho que um milho aí. Você acha que um milho com a Nutella? Queijo ou queijo. Porque o queijo também vai dar liga em todas as carnes em um prêmio. Frangoseado. De novo. Mudou nada, né? Mudou nada. Vou colocar só mais um pouquinho aqui pra eu falar como eu coloquei, porque já tá cheio de informação. Bom, última rodada minha. E vem o franguinho. Ou a mostarda. A mostarda vai tirar o resto do café. A mostarda. Boa. Não, também. Boa. Tira forte. O que é, Câmara? O que? É de lascar. Ai, meu Deus. É pra lascar tudo. É pra lascar, é pra lascar. Que sacanagem. Eu tô curiosa pra provar, sério. Eu tô curiosa. Só o salpicado também que já tem. E esse salpicado faz a estrada, gente, o cheiro. O cheiro. E olha que eu gosto de café, tá? Não, é. Não é uma coisa ruim sozinha, entendeu? A misturada aí, a mistura é, mas é que de verdade, tá horrível. Eu te garanto que isso aqui tá horrível. Boa sorte com o jurado, né? Ótimo, cuidado. Vamos chamá-lo. Ó, pra falar que não fizemos bonitinho, esquentamos um pouquinho pra dar liga, tá? E tá bonito. Tá bonito. Vem pra cá, então, nosso jurado. Uuuuuh. E aí, gente. Você ama uma tapioquinha, não é? Ai, amiga, amo e confesso que eu estou de barriga vazia. Ótimo, tá aproveitado, gente. Eita, que beleza. Então, fica com vontade. Pode começar por onde você quiser. De garfo, de faca, de mão. Eu vou pegar bem aqui, assim. Cortar bem no meio, né? Isso. Pra pegar tudo. Aproveitar assim toda, tudo que tem pra oferecer, né? Sim, pra sentir o que que tá acontecendo aqui, gente. Tá acontecendo bastante coisa, inclusive. A gente percebe no meio. Que delícia. Olha. Gente, você sabe que pra mim qualquer coisa tá bom, né? É só partir. Será? Partir não é comigo. Bacana. Hum, pera. Nu, colherada, geneva. Nossa. Ele foi, ele foi. Gostou muito? Muito bom. Sério? Caraca! Só falar porque eu acho que aqui, eu acho que era de doce, mas tem uma vibe de bacon ali também. Bacon? Eu senti, mas é... Não, Henrique, ele falou que é uma vibe doce, mas tinha bacon. É o vibe... Pera. Deixa eu provar a estreia, cara. Não, não. É curioso também, olha. O que é isso? Lembra, bacon, eu acho que é a mistura ali do doce com... Mó. Certo. Deixa eu entender o que você tá falando. Gente, calma aí, calma aí. Deixa eu entender isso aí. Eu acho que é o presunto misturado ali. Sabe por quê? Só tem a Nutella de diferente. O resto tá tudo carinhudo demais. Tem tanto de presunto, tem tanto perigo. Gente, é transcendente. Não, não brigou muito. Só mais um. Não, não brigou muito. Não brigou, mas não brigou muito. Hum, que delícia. Ele gostou muito? Vai, eu dou certeza que a gente vai gostar mais, Índia. Deixa eu ver. Já que você gosta, então, de agro doce. E outra coisa do seu... É, que olha só, não tá espalhado nele todo. Tá vendo que são pontos? Gente, que delícia. Olha a chela derretida. Vai com tudo, amiga. Aquela bocada. Ai, não sei do que você quer lá. Hum. 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 sério é uma sobremesa de café enfim eu tenho meu voto que a senhora ele está comendo mais uma passada quem é o campeão eu usei muito desde que eu chega pra mim não sei o paladar de vocês muito boi nele mas pra mim o cheddar ressalva muito sério eu não sei se meu paladar é bem esquisitinho eu acho que é que eu como de tudo mas eu gostei isso aqui por causa do cheddar que ressaltou obrigado pode levar ele vai chocada que eu ainda ganhei com o pão de café eu falei é que as duas coisas tipo assim dá uma estragada entendeu mas é isso arrasando se vocês quiserem mais rolê da misteriosa comentem de que assistam as que já tivemos e até o próximo vídeo beijo tá realmente comendo real gente olha ali